Em reunião plenária da Câmara Municipal, o vereador Alcides Cardoso cobrou da Prefeitura informações detalhadas sobre a destinação dos valores arrecadados com multas de trânsito no Recife. Segundo o portal da transparência, já foram arrecadados neste ano mais de R$ 70 milhões com pagamento de multas de trânsito. Para ser bem mais preciso, R$ 71.349.935,08, sobre os quais não temos nenhuma informação de como foram ou serão ou estão sendo usados pela Prefeitura do Recife. Estamos chegando ao final de 2023 e nenhum dado sobre um uso desses recursos neste ano foi disponibilizado no site da CTTU até agora. Tudo isso fere o que diz a Lei de Acesso à Informação, o Código de Trânsito Brasileiro e o DENATRAN. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, em campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. E lembro que sou o autor do projeto de lei 208 de 2022, que obriga justamente a gestão municipal a publicar os dados sobre a arrecadação e destinação do dinheiro do pagamento das multas de trânsito. Seguirei cobrando transparência para que possamos monitorar com essas cifras milionárias como elas são usadas na nossa cidade e para os pagadores de impostos. O discurso do vereador recebeu a partes divergentes dos vereadores Victor André Gomes e Rinaldo Júnior.